Transcrição e Legendas Pedro Negri O quê? Dois dias? Esse app, é claro que ele é fake. A minha namorada disse a mesma coisa. Ele sabia. O app disse que ela ia morrer. O que está acontecendo com a gente? Eu acho que é por causa desse app. Preciso de um celular novo, um novo número, nova operadora. Quer mais alguma ajuda? Não. O app counts down? São números aleatórios com o relógio. Não é tão assustador, mas parece que assustou os dois bobos. Deve ser a lista de todos que baixaram o app. A minha irmã, ela baixou ele. A gente só precisa ganhar do relógio por um segundo. Você já fez alguma coisa parecida com isso? Não. Mas eu já li a respeito, e muito. E se não der certo? Um destino muito pior que a morte irá perseguir você. Vem comigo. Vai dominar você, até te destruir totalmente. Matt, acorda. Oi, você estava me chamando?